Pessoal, muito boa tarde, meu Ceará. Bom, nós nesse momento, eu tô assim um pouco... Bom, eu estou. Não é à toa, né? Eu estou ao lado do nosso líder. Aquele homem que é ao lado do Lula tem feito as grandes transformações do Ceará. Tô aqui ao lado do deputado Moisés Braz, do Demetro, pai e filho, a Érica, o Dedé, o Neto. Neto, você levanta aí, ó. Tá chegando mais prazer. É, pessoal, isso aqui foi só... Vem cá, meu filho, vem cá, vem cá. Vem mais coisa aí. Isso aqui, ó. Isso aqui é lagosta, tá certo? Ainda de assim. Ó, Normandos. Ó, pessoal, aqui... Ai! Ai! Aqui é da Ponta Grossa, viu? Eu falei Ponta Grossa, tenha calma, não foi outra coisa não. Deputado, eu faço essa bandeja pra quem? O meninete é alguém dele. Tem medo, tem medo. Ah, olha aí, Felipe, olha aí. Bom, o Demetro, ele gosta de comer... Vem cá, ele gosta de comer uma lagosta que somente quando sai do barco, ele pega ela viva. Cozinha lá no barco. Cozinha no barco, com a água salgada do mar. Já me convidou pra fazer esse passeio. Não, só você, a mim também. Tá bom. Tem que aí só. Deputado, diga alguma mensagem aí pro Ceará. Eu quero que a gente... Nós comemos bem, deputado? Nossa, foi um almoço, ó, daqueles que marcam as nossas agendas. Nós terminamos uma plenária, né, o Deté, o Neto, todo mundo aqui, o Éfio, o Moisés. O Moisés tá atracado aqui na... Não pensa ainda. Depois da lagosta e camarão... E aí o almoço desse, ó, com essa gente maravilhosa aqui de Capuí, essa cidade que a gente ama tanto. E uma lagosta dessa, ó, carrega as energias pra continuar trabalhando pelo Brasil e pelo Ceará, né? É bom demais. Neto, e aí, Demetro? Neto, quer que a gente pode ir embora, Neto? Bola, agora pode. Já tá de buchote aí? É que você quer ir embora. Eu quero dizer que eu... Não, é conta do deputado Guimarães. Daí ele não deixa ninguém parar. Aí não tem nem nada, meu irmão, mamãe! Não diga isso do meu líder, não. Nosso líder gosta de comer bem e pagar conto, não é, Neto? É, perfeito. Valeu, meu senhoras. Eu vou botar essa daqui... Vou devolver. Devolver? Bota o saque, hein, senhor. Tá bom, tá bom. Eu vou levar isso aqui, eu vou botar no saquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.